Os Correios lançaram mais um selo em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil. A emissão se soma à série comemorativa que retrata momentos marcantes da história do país. O selo reproduz a primeira travessia aérea do Oceano Atlântico entre Portugal e Brasil. Mais de 4 mil milhas foram percorridas em 60 horas num hidroavião, um feito inédito. O lançamento de mais um exemplar da série Brasil 200 Anos de Independência ocorreu nesta segunda-feira, no dia do selo, na sede dos Correios em Brasília. O presidente da empresa leu uma carta que foi colocada numa cápsula do tempo para ser aberta daqui a 100 anos. O que podemos dizer é que quando as tempestades parecem ameaçar nossos horizontes, sopram ventos de esperança e de resiliência, nos dando a chance da descoberta de novos caminhos pela vida. Em junho já haviam sido lançados outros três selos comemorativos. Um deles é a marca oficial do bicentenário, que reproduz a espada levantada por Dom Pedro I ao gritar Independência ou Morte em 7 de setembro de 1822. Com tiragem de 1 milhão e 800 mil unidades, o selo custa um centavo e está disponível em todo o país. Os outros dois exemplares se referem aos movimentos populares do período e a parceria Brasil-Portugal.